E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Games, galera, hoje eu vou de Proton Bus Simulator, jogo de ônibus brasileiro, galera, eu consegui configurar o volante G27, o Marcos Elia, o criador do jogo, ele comentou no meu último vídeo, ele já tinha feito um vídeo, explicando como configurar o G27, então eu consegui configurar, muito obrigado, é o Marcos Elias, o criador do jogo, por ter assistido e ter comentado, me ajudado, também teve um outro inscrito também, que deixou também lá o feedback pra mim, falando do Marcos Elias também. Valeu galera, tamo junto, vamos lá então, Proton Bus, hoje eu vou com esse busão aqui, mano, esse busão aqui, ele é um busão urbano, né, é urbano, tranquilão, olha aí. Vamos lá galera, vamos entrar aqui dentro do busão, vamos já começar a nossa linha, mano. Já tem passageiros ali? Vamos lá então, partiu. Vamos parar aqui pra eles. Olha aí, olha a galera aí, ó. Vamos colocar a câmera aqui e vamos abrir a porta aqui, galera. Beleza, geral entrou. Geral passou aí, tranquilo. Beleza, então vambora. Vamos lá, vamos fechar a porta. Vamos lá. Opa. Eu escolhi esse lugar aqui, porque é um lugar que é bastante, tem bastante murrinhos, né, a pista é meio que de barro, então é bem legal andar com o busão aqui, vamos lá. Galera, deixa o like aí, mano, deixa o like, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, mano. Vamos fortalecer o canal, galera. É só deixar o like, não custa nada, é de graça. Deixa o like aí, compartilha com seus amigos. Vamos lá, galera, olha só, galera, esse jogo aqui, galera, eu gostei muito. Pra mim é o melhor jogo de ônibus, o melhor jogo de ônibus que eu já joguei, assim, em jogos de celular. E também jogos de PC, esse jogo é muito bacana, mano. Muito bacana, a jogabilidade, a física do jogo é muito boa, cara, muito boa. É melhor do que o Furbuzz. Você viu o Furbuzz? É um jogo que é bonito, mas é um jogo todo... Todo errado, mano. Um jogo todo bugado, fica travando. Aqui não, olha só que jogo bacana, cara, olha só os gráficos, olha só o busão, cara, os detalhes. Então, parabéns aí, o Marcos Elias, pelo grande trabalho, mano. E o cara sozinho, cara, sozinho fez aí esse jogo bacana demais pra gente jogar aí, né, galera? De graça ainda, de graça. Bom, não vou parar aqui, a galera tá esperando o busão que vem de lá, então vamos. Essa área aqui me faz lembrar a região serrana, mano. A região serrana... É uma região serrana aqui, praticamente, né? Vamos. Olha, olha, ó. Isso maneira aqui no freio, mano. Galera, não tô usando a marcha. Não tô usando a embreagem, a marcha, tá no automático. Eu acho que pra mim aqui já tá bom, já, já tá bom demais. Tá funcionando o volante, os pedais também já tá de boa. Bom, a galera tá parada do outro lado, eu tô passando direto, mano. Porque se eles quisessem ir pra lá, eles ficariam desse lado, ó. Tem um povo ali. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui, vamos parar aqui. Beleza. Vamos aqui abrir a porta pra galera. E aí, motorista, beleza? E aí, beleza, mano? Tranquilo? Bora fechar. Olha lá. Senta aí, galera. Vambora, vambora. Deixa eu me ligar aqui nas setas aqui. Eu esqueci aonde que eu coloquei as setas aqui, mano. Não, não. Eu me esqueci aqui aonde que eu coloquei as setas. Ah, tá. Foi aqui, era. Tá certo. Então, é o sete e nove. Coloquei no sete e também coloquei no nove também. Tá dando mole aqui, mano. Galera, vocês estão vendo aí que eu tô jogando na telinha pequena. Porque no meu monitor altruide, eu não tô conseguindo colocar o jogo em 1920. Eu não sei porquê. E também jogar nessa tela pequena aqui, nessa tela com os gráficos em 1920x1080 aqui, não puxa muito da placa de vídeo e também dá pra rodar de boa, né? Opa, vai descer, gente. Vai descer, gente. Vamos parar aqui, mano. Cadê a seta, seu mané? Beleza. Aê. Beleza. Vamos olhar aqui que vai descer, gente, lá atrás. Ah lá, o carinha já tá em pé. Então, vamos abrir. Obrigado, motorista. Bom trabalho. Obrigado, motorista. Bom trabalho. Vamos abrir aqui a porta aqui. E aí, motor, beleza? E aí, beleza, mano. Entra aí, cara. Galera, esse jogo está disponível. Eu vou colocar o link aí. Opa, eu deixei a porta aberta. Olha lá, mano. Eu sempre esqueço a porta aberta. Bora. Sempre esqueço, mano, a porta lá aberta. Galera, por favor, coloca o nome desse ônibus aí nos comentários. Olha lá, caiu o nome pra mim poder colocar no título depois. Olha lá, caiu o nome. Nossa, olha os morros, mano. Caraca. Deixa eu andar devagar aqui, senão a galera vai começar a reclamar. Tá com cheiro de gelol, viking. Não, é minâncora. A galera que tá assistindo não tá entendendo nada do que eu tô falando. Mas tá aqui no estúdio, tá com cheiro de minâncora. Pomada minâncora. Ó, os caras no meio da rua aí, mano. Bom, essa parte do jogo que eu escolhi é pra longe, né? É, é um... É bem longe, então, mano. Vai descer, gente, no próximo... No próximo ponto aqui. Lá na frente. Aí, garoto, aí. Devagarzinho. Tem um ponto ali, ó. Os caras estão no meio da rua, mano. Os caras ficam no meio da rua. É, vai descer gente lá. Aqui vai entrar gente também. Vai. E é, motorista, beleza? Beleza. Bora. Então é isso, galera. Eu não vou demorar muito aqui jogando esse jogo. Não vou demorar muito. O telefone já tá começando a tocar aqui, já. Não vou demorar muito, galera. Vou ficando por aqui. Se inscreva no meu canal. Deixa o like. Compartilha com seus amigos. Esse é o Proton Bus. Proton Bus. É um jogo de ônibus brasileiro. Feito pelo Marcos Elias. Valeu, Marcos. Valeu, galera. Tamo junto. Tô ficando por aqui. Esse mapa aqui que eu escolhi é longe, mano. É muito longe. Valeu, galera. Um forte abraço. Vou continuar aqui, mano. Vou continuar por aqui. Valeu. Fui.